bastidores, no bebedouro da empresa, na copa, testaremos um player em abril que vem pra ajudar a gente, então vamos ver como, é, testaremos um player, ninguém vai acertar, é impossível alguém acertar quem é o player, é o player conhecido, é o code volta pra testar em abril, é o player conhecido, mas vocês não vão acertar, vocês podem testar a vida inteira aí, podem ficar tentando pra sempre, mas vamos testar, atenção, esse player em abril, e eu, particularmente, fiquei muito feliz com a escolha, eu acho que o Dan também, eu acho que uma boa parte da empresa também, então a expectativa tá boa, cara, tomara que desse, a minha vontade é que dê muito certo e que ele fique até pra sempre, né? Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Galera, bomba aqui de última hora, já tinha gravado o vídeo aqui pra vocês de hoje, eu ia começar a editar ali pra vocês, porém, saiu uma bomba aqui pela Dust2 Brasil, tá? Acabaram de postar, Legacy testará a Studio K durante os próximos campeonatos. Como a própria equipe ali, a Legacy, tava falando em uma live, iria surpreender demais e que ninguém acertaria quem poderia entrar na Legacy aí pra fazer alguns testes aí, pra ver se realmente vai dar certo. Cara, e surpreenderam, e surpreenderam demais. Não teve nenhuma confirmação da Legacy do próprio time ainda, apenas aí um furo aqui da Dust2 Brasil. E aqui na matéria, galera, fala assim, desfalcada, a equipe contará com reforço norte-americano durante o mês de abril, tá? A Legacy contará com reforço de peso para a vaga em aberto na escalação, de mudança para os Estados Unidos. Lembrando que a Legacy aí vai estar de mudança pros Estados Unidos e vai ficar por lá mesmo, tá, galera? A equipe testará Jake Studio K como quinto jogador nos primeiros compromissos na região. Cara, eu tô muito ansioso para isso. A informação foi apoiada pela Dust2 Brasil, como falamos, o jogador será utilizado pela equipe nos jogos durante o mês de abril. Aí as competições vão ser online, né? Liga DSC e seletiva da Sports World Cup. Cara, eu acho que vai dar certo essa line aí. Lembrando, galera, esse teste aí vai ser pra ver como vai sair o Street2K na Legacy, como vai ser os níveis de treino, como vai sair os jogos, como vai ser o cotidiano também deles, né? Não é algo definitivo que o Street2K vai ficar. Lembrando que o Street2K também já participou aí de uma equipe brasileira aí que foi na MIBR. Caso dê certo, o jogador deve permanecer de maneira definitiva, ocupando a vaga de coldzeira. Elementos como mudança para comunicação em inglês. Isso que é o interessante, tá? Vamos ver como vai ser essa comunicação em inglês. Os papéis dentro do servidor serão observadas nas avaliações. Vamos ver aí, né, galera? O que vai dar, se vai dar certo ou se vai dar ruim, tá? Mas creio eu que o Street2K, como já jogou com jogadores brasileiros, ele vai saber aí trabalhar com jogadores BRs, né? A Alex está com a vaga em aberto desde que o coldzeira foi ao banco de reservas na última segunda-feira. Como falamos no vídeo antigo, provavelmente o coldzeira aí recebeu uma proposta bem quente aí de algum time ou alguma organização nova. Ninguém sabemos. Algumas especulações falam que o coldzeira vai para a Laudia e a Laudia vai começar a investir no CS junto com o Taco. Mas isso aí não dá para confirmar ainda, tá? Street2K está afastado das competições desde 2022, tá, galera? Então, são dois anos aí que o Street2K não compete profissionalmente, quando ele deixou a EG. O jogador campeão mundial da Cloud9 tem a dedicada às streams nos últimos tempos. No passado, ele anunciou que gostaria de voltar a competir após uma pausa. Provavelmente foi aquela pausa lá para resfriar a cabeça, né? Colocar as coisas em sentido. E agora, voltando e voltando para a Legacy, né, galera? Tem um bom relacionamento ali com o Dead e o Street2K, obviamente. Se eu não me engano, eu acho que já moraram junto. Não sei confirmar isso aí, teria que pesquisar mais. Mas como é um vídeo aqui rapidinho, só para atualizar vocês, como vocês gostaram do vídeo antigo. Então, essa não será a primeira vez de Street2K defender a equipe brasileira. Em 2018, o jogador atuou pela MIBR durante seis meses. Então, foi um tempinho até legal. Como eu falei aqui antes no vídeo para vocês, Street2K jogou, sim, pela MIBR. E até que teve alguns resultados bons, galera. Eu esperava aquela MIBR, se eu não me engano, foi o Street2K, quem? Foi o Tarek? Cara, desse mais tempo, tá, galera? Eu acho que se desse pelo menos mais um aninho, mais seis meses ali para eles, iriam vir resultados muito bons do lado de Falenzão ali também. E agora, velho? Caramba, isso aqui pode dar certo, sim. O Nex fala muito bem inglês. Do mal, se eu não me engano, também fala muito bem inglês. Não sei sobre o Lato e Bartim, provavelmente também sabem falar inglês, né? Para se comunicar ali dentro dos treinos, né? E dentro dos jogos. Vai ser muito bom, porque a Legacy já falou que queria ficar no NA, né? E o cara norte-americano faz total sentido, né? E, cara, que surpresa, hein? O que vocês acharam? Street2K vai dar certo ou não na Legacy? É, galera. Bem diferente. Não esperaríamos isso aí. Não estava esperando por isso aí mesmo. Eu achei que iria vir um AWP de ofício, mas... Lembrando que o Street2K, ele sempre foi aí um cara ali de rifle, mas também que sabe jogar demais, mas muito, muito bem de AWP também, tá? Estou muito contente com essa notícia aí e espero que isso aí dá certo, galera. Cara, imagina aí uma line de Coldzera Itaco e Street2K aí encaixando perfeitamente aí na Legacy, velho. Vai ser muito da hora. Agora, obviamente, o Street2K tem muita experiência também a nível de Coldzera, tá? Coldzera, obviamente, tem muito mais experiência aí que o Street2K, mas eu acho que ali tem um nível de experiência ambos ali. Obviamente, o Coldzera aí com mais títulos e tal, mas isso aí não vem na conversa, tá, galera? Só em nível de experiência, eu acho que os dois ali estão no mesmo nível. E vai trazer muita, muita, muita bagagem aí pros meninos, né? Então, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí. E, cara, tomara que dê certo. E, cara, tomara que dê certo.